Maria Corina Machado, que é a líder da oposição e que foi impedida de concorrer pelo regime de Maduro, ela disse que se Nicolás Maduro permanecer no poder, vai provocar uma nova onda de emigração na Venezuela. Vamos ouvir. Houve uma grandissíssima migração na Venezuela, isso aconteceu nos últimos anos, por conta da falta de futuro que os venezuelanos encontravam em nosso país. As pessoas viviam em situações horríveis de vida. E fica claro que se o Maduro consegue o poder pela violência, nós veremos uma onda ainda maior de pessoas emigrando.